Está afim de comprar games ou gift cards baratos e não faz ideia de onde encontrar? Mano, a G2A oferece o menor preço do mercado. Além de tudo, você pode utilizar o cupom ORTULIO e receberá desconto em todas as suas compras na G2A. Então acesse agora, link e cupom na descrição. Lá no céu, no céu. Ih, rapaz. Tô te falando, nós vai entrar na porrada e não vou arregar pra tu. A vontade de ver a grana, a bichurada é massa. Eu não tô nem aí. É, hoje eu vou fuder aquele jaceto, vai ver. E tá ali, ó. Vou morrer, eu vou fuder. Polesso. Você é burro, cara. E aí, mano. Tô perdido aqui, velho. Pelo amor de Deus. Eita porra, eu bora fuder. Caraca, tá aí. O que é isso, porra? O que é isso, porra? O que é isso, porra? Eu não acredito nisso. E a vontade de chorar é inevitável. Nada a ver, irmão. Mata. 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 Me derrubaram aqui. Mentira! Toma. Toma. Maluca é brabo. Eu não. Eu não. Não. Olha o pau quebrado. Vai. Eita porra. Sabia não? Não. Sabia não? Ouê Oê Inclusive eu estou chorando aqui Mas é de infelicidade né Porque Música